Bem amigos da TV do Povo, nós estamos agora agradecendo Felipe Massa, que despede-se da Fórmula 1, encerra a sua carreira na Fórmula 1, provavelmente vai para Stock Car, mas aí sua aposentadoria não foi legal, acaba de bater, olha só na volta de número 49, depois de uma corrida onde teve várias paradas, com bandeira vermelha, vários acidentes graves em que não houve vítimas, mas acidentes que poderiam ter sido evitados, mas a plateia e o público que foi pediu corrida, Lewis Hamilton está ganhando a corrida, então provavelmente para ele foi melhor a corrida acontecer, tem que acontecer até a volta de 53 para valer a pontuação total, Lewis Hamilton está em primeiro lugar, provavelmente vai descer a corrida, quase que Lewis Hamilton pede também, está aí o Felipe Massa agradecendo a população brasileira, a todos que estão presenciando, estão ali sendo aplaudidos pela plateia e todo mundo gostando, valeu Felipe Massa, valeu pelos 10 anos que você está aí com a gente, você começou em Interlagos, você era piloto de testes da Ferrari, infelizmente ganhou, mas não levou o campeonato em 2006, em 2008 a mesma coisa, está aí o Felipe Massa do Brasil, infelizmente o acidente que aconteceu com ele, estava andando muito rápido, mas ele já foi penalizado nessa corrida, enfim, Felipe Massa do Brasil, na Fórmula 1, o carro dele parado lá, safety car novamente, o SC significa safety car, carro de segurança, bandeira amarela, os pilotos em todo lugar, a bandeira agora é digital, não é de pano mais, principalmente em época de chuva, está aí ele, ele pega a bandeira do Brasil para vestir, e fala assim, eu amo o nosso país, sou patriota, eu não vesto a camisa só por causa de um time de futebol, mas eu visto a camisa e a bandeira do Brasil, que eu desejo o país melhor, a ordem e progresso, esse é o que o Felipe Massa está chorando, olha, é muito triste, por ele não ter conseguido entregar ao público brasileiro, olha, o público brasileiro se lamenta, ter entregado aí uma corrida, em que poderia ser campeão, em 2008 aquele acidente grave, em que ele sofreu aquela mola dentro da cabeça, ficou afastado, e de lá pra cá só vem decaindo, decaindo, e não conseguiu realmente emplacar mais na Fórmula 1, mas é um esportista, é um rapaz novo, mas ele é humilde em encerrar a sua carreira na Fórmula 1, por não conseguir mais ter recurso, o organismo dele fisicamente não conseguir realmente corresponder, aí os traumas, né? Mas Felipe Massa é um grande piloto, um grande esportista, e nós vamos ver o replay agora, olha só, Felipe Massa entrando naquela curva ali, e esbarrou na faixa, conseguiu manter o carro, olha, ele escapou, conseguiu manter o carro, olha, deu aquela escapada e aí vai, ó, com a câmera do carro dele, bate pra lá, bate pra cá, sepa pra um lado, sepa pro outro, mas Felipe Massa fica fora da corrida, graças a Deus não teve nenhum problema mais grave, vamos ver o replay de novo, olha, mais um replay, olha lá, olha lá, saiu, não, estourou o pneu, não conseguiu segurar, bateu, olha, rebentou, e realmente, ele ficou dentro do carro, não porque ele ficou mal, mas por causa disso aí, ó, 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 pra evitar de que saia do carro e vinha outro carro bater, ele tá semi-protegido ali dentro do cockpit, que é a parte que resiste, olha, tá com a calça nas nádegas, né, bem molhada de suor e chuva, então Felipe Massa do Brasil, encerra assim na volta, 49, após o acidente, pisou, todos os veículos estavam pisando, e aí acontecendo, sendo aplaudido pela sua equipe, sendo aplaudido pela Fórmula 1, pela plateia, é, gente, na chuva, e isso aí, nós só vamos mostrar isso, o safety car já está na pista, já desde o acidente dele, essa corrida parou umas 4 vezes, eu peço a você que deixe o seu like, sua inscrição, se ainda não se inscreveu, o seu like, youtube.com.br, tv do povo, depois que você inscreve-se aqui embaixo, aparece uma engrenagem ou um sininho, clique e aparece um quadrado, para você marcar uma caixinha, poder receber notificações, e nós estamos preparando as matérias sobre o Rio Doce, já está quase tudo pronto para a gente lançar, infelizmente não conseguimos cumprir com o dia 5, dia 7, tendo em vista as chuvas que aconteceram exatamente nesse período, mas estamos colhendo imagens e será imperdível, por isso eu peço que você inscreva-se e marque-a, clique na engrenagem, no sininho e marque a caixinha para você poder receber as nossas notificações. Forte abraço, fiquem todos com Deus, a TV do povo, a gente se encontra aqui.